Mais uma exclusividade para vocês, num dos melhores supermercados de Guriri, aqui no supermercado Mar Azul você encontra toda a família da cachaça do alemão, do vinho do alemão e artesanal do alemão. Vou entrar aqui para mostrar para vocês que tem toda a nossa linha completa aqui, olha que bacana, só você passar aqui e já escolher o de sua preferência. Olha que luxo, bananinha do alemão, a linha artesanal do alemão com os licores, picor fino de figo, chocolate e café cremoso, morango, jabuticaba, maracujá. Tem a família completa do vinho do alemão, que tem o vinho na versão bordô seco, vindo diretamente da Serra Gaúcha, todos os vinhos do alemão. O vinho branco feito com uva Niagra na versão suave, o seco também bordô e as cachaças do alemão, olha que luxo, gente. As nossas cachaças envelhecidas em barris e dornas nobres e especiais lá de Guarapari, nosso blend. E as famosas cachaças do alemão de salinas, em todas as versões, carvalho europeu, sassa praz canela, amburana e bálsamo. Gente, só você passar aqui que você encontra com exclusividade toda a nossa linha completa, porque coisa boa combina com coisa boa, né? Então, supermercado Mar Azul e toda a família da cachaça do alemão, vinho do alemão e artesanal do alemão.